MÚSICA MÚSICA Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E não se esqueça, claro, de nos apoiar, dando seu like, compartilhar o vídeo e se inscreva no canal, galera, é um canal muito legal, olha, tem corrida da Woodstock em Interlagos aí no canal, meu, tem dois vídeos que eu gravei maravilhosos de Interlagos, dá uma procurada aí que vocês vão amar, muito legal mesmo os vídeos, bacana, minha primeira reação num lugar que, galera, eu acho que é um sonho. De muita gente, tá, Interlagos, né? Imagina, um lugar onde o Senna correu, onde as feras da Fórmula 1 correram, né? Então tá no lugar daquele, galera, traz uma emoção, é um clima muito especial. E esse ano nós vamos estar lá de novo, hein? Vai ser muito legal. Creio que esse ano, galera, vai ter muitas surpresas bacanas, principalmente na minha vida, é claro, e trazendo aí pro canal. Aguardem que tem muitas coisas legais, acompanhem os vídeos aí. Hoje vai ser um vídeo muito bacana, né? Eu vou estar colocando a evolução, vamos colocar assim, né? Que seria da Stock Car, mas acho que antigamente não se chamava Woodstock. Eu não conheço muito bem a história, né, galera? Mas, claro, eu sei que a Stock Car surgiu aí da época dos Opalas, né? Então por isso que eu tô colocando assim, a evolução dos carros e até da miniatura em si mostrando isso, né? Então é bem legal esse vídeo. Tem um carro também que eu vou estar trazendo que é de corrida, mas é também diferente, que é de rali. E até um inscrito que nos deu de presente, o Danilo, né, pro canal. Então a gente vai estar fazendo um vídeo dessas três miniaturas muito bacanas, tá, rapaziada? E eu tenho algo muito legal, eu até escrevi na comunidade aí, quem acompanha a comunidade viu, do Astra ali. Galera, é algo assim que você fala, meu, só pro pai do céu pra ter feito isso, né? Em relação de eu conseguir trazer o Astra pra onde eu moro, porque eu tinha que alugar uma garagem longe e agora eu consegui trazer ele pra casa, né? Pra onde eu moro, claro, na garagem, tudo bem, é alugada, não é minha garagem também, mas eu consegui trazer ele pra cá. Meu, foi um negócio assim, você fala, cara, só pode ter a mão do papai do céu. Então quem quiser, eu faço um vídeo à parte, eu conto, vamos colocar isso como se fosse um testemunho, assim, do que aconteceu, galera. É algo assim que você fala, cara, Deus existe, né? Então seria bem legal trazer isso pra vocês, mas pelo menos eu peço pra umas duas ou três pessoas comentarem aí que querem ouvir o que aconteceu, como que eu consegui. Porque não foi fácil, aqui é um lugar muito concorrido onde eu moro, né? Tem pessoas que tem dois carros, umas três, então apareceu uma vaga, a galera já pega, né? Então não é fácil. Mas aí eu vou estar explicando em outro vídeo se vocês quiserem ouvir, claro, né? Pelo menos uns três comentários aí, senão deixa quieto. Tá bom? É isso aí, galera. Não esqueça de visitar as comunidades que tem aí no... A comunidade, na verdade, né? Eu vou falar das comunidades porque eu vou falar da playlist. Mas seria a comunidade, eu não esqueço de estar sempre olhando, a gente sempre deixa recado lá, recados quando sai vídeo, fotos, tem bastante coisa legal na comunidade. E na playlist aí do canal, então, nem se fala, tem os projetos dos carros que tem no canal, tem muita coisa bacana, né? Tem lojas, eventos de miniatura, então tá tudo na playlist aí, dá uma olhadinha, faz um tour, você tá sossegado, tá de férias. Tem lojas aí que vale a pena. Galera, fiquem com Deus, fica aí com esse vídeo que tá muito legal. Fui! É, meus queridos, trouxemos essas belas máquinas para vocês estarem apreciando. E, rapaziada, eu vi aqui na caixinha da miniatura do Opala, olha só que legal. Quem souber nos comentários, mas eu acho que aqui já responde aquela minha dúvida. Se era old stock e depois virou stock car, ou se era stock car e depois dividiram, viraram old stock. Ó, na caixinha aqui, olha só, tá stock car, né? Olha lá, Chevrolet Opala, Paulo Gomes de 1979. Então, eu creio, né? Porque eu não sei da história real, mas eu creio, então, que era stock car, né? Os Opalas aqui, igual tá ali, porque os caras não iam colocar errado, né? Não é possível. E, com o tempo, não sei se eles deram uma pausa e voltaram como old stock, que é as corridas de Opala, né? E, desse daqui exemplar, stock car, virou esse daqui, o que é daqui em diante, pra frente, né? Porque essa miniatura aqui é de 2015. Se a gente for olhar aí, já tem... vai pra oito... Deixa eu ver, cinco, seis... é, 2023 é pra oito anos, né? É pra oito anos, dessa miniatura aqui, pra evolução dos carros. Então, muda muita coisa também, né? Vira a evolução muito grande de oito anos, né? Como aqui, né? De 1979 a 2015, pelo amor de Deus, olha só a evolução, outra coisa, né? Então, trazendo aqui... Esse aqui serve pra ter uma comparação, como mudou, claro. Esse aqui é de Rally, galera. Agradeço ao Danilão, inscrito do canal aí, que nos presenteou com essa miniatura, né? De Rally, que é um Focus RS de 2006. Olha só que legal. É um Ford RS, um Ford Focus, né? RS de 2006, muito bacana, né? Bora lá, ver essas belas miniaturas em detalhes com vocês! Olha só, galera. E nós filmamos, tem aí no canal, a corrida de Opala, galera. No Interlagos, da Old Stock. Muito, 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 muito legal. Vale a pena assistir, viu, galera? Olha que emoção tá naquele lugar, Interlagos. Olha o Opala, que bonitão, né? Olha. É, meus queridos. Patrocinado na época pela Coca-Cola. Essa escala aqui, escalando por 43, tá, rapaziada? Uma escala que eu gosto bastante. Olha lá, ó. Os pneus giram livremente, de borracha, tá? É um espetáculo de miniatura, né, rapaziada? Não tenho o que falar. Muito bonito. Esse aqui, que bacana. Muito detalhe, né? Um peijosão, né? Olha lá. De 2015. Aquele Opalão. Bom, eu já falei pra vocês, né, de 79. E o Fox, de 2006. Aqui é uma entrada. Opa, bati na câmera. Desculpa aí, galera. Uma entrada de ar aqui, né? Olha de quem que é. Eita, esse nome aqui é famoso, hein? Bruno Senna. Ó. Quem andava, acho que é Antônio Pisonia, né? Pisonia, acho que é o nome. Bruno Senna. Muito bonito, né, galera? Peijosão. Olha o tamanho da asa, né, galera? Como evoluiu de um pro outro, né? Olha lá, ó. Evoluiu demais, ó. Do Opalão. Pra o que é hoje, né? Mas é gostoso, viu, galera? Não tem igual o barulho do Opalão ali. O cheiro de álcool, com óleo. Olha. É uma experiência maravilhosa. Tando pertinho desses carros, né? Olha que legal aqui o limpador de para-brisa. Olha lá. É uma bela miniatura, né? Aqui, ó. É o mesmo esquema, tá, galera? Pena de borracha. Gira livremente as rodas. E por último, um diferenciado aí de Rally. Olha só que bacana. Esse carro nunca veio pro Brasil. Claro, não especificamente esse, né? Mas o Focus RS. Que é uma linha esportiva da Ford, né? Nunca veio. Bonito, né, rapaziada? Cheio de antena. Pra se comunicar. Os patrocinadores, ó. Tem o Santo Antônio. O outro da Stock Car ali, acho que também tem. Não reparei muito não, mas acho que também tem. Aqui tem que tomar cuidado. Qualquer coisa que quebra, galera. É muito sensível. As luzes ali, ó. RS. Muito bonita, né, rapaziada? Top demais. Deixa eu olhar aqui. Olha lá. Escalar um por 43. Muito, 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 muito top. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Acho pra vocês não vai dar pra ver, não. Mas aqui é o Olho Nu. Tem o Santo Antônio também, tá, galera? Acho que aí não vai pegar, não. Bom. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo, meus queridos. Tchau, tchau. F une, fort sujeitos. confidence. Port. Ou... É isso aí. Tchau. Tchau, tchau, tchau.